E o Brasil em dia começa com dois resultados na área de segurança pública no ano passado. Menos mortes e menos roubos no país. Os números completos da área foram apresentados hoje no Palácio do Planalto. Em seu último dia como ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino fez um balanço dos números e ações da pasta em 2023. O evento no Palácio do Planalto contou com a presença do presidente Lula, do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do ministro da Defesa, José Múcio e de Ricardo Lewandowski, que assumirá a pasta em cerimônia de posse marcada para esta quinta-feira. Segundo os dados, o investimento do governo federal em segurança pública no ano passado ultrapassou R$ 18,7 bilhões contra R$ 16,6 bilhões em 2022, um aumento de 13%. O ministro também destacou o aumento de 27% dos valores repassados aos estados e municípios, que chegaram a R$ 1,5 bilhão em 2023, a queda de 4% nos crimes violentos letais, de 9% no número de roubos a veículos, de quase 41% nos crimes contra instituições financeiras e de 11% nos roubos de carga. O aumento no número de prisões e de 25% na apreensão de armas ilegais e a apreensão de mais de 7 bilhões de bens do narcotráfico e de 897 milhões de bens e valores no combate à corrupção. Flávio Dino também destacou as ações na Amazônia. Segundo ele, foram 182 operações que resultaram em uma queda de quase 50% no desmatamento. Número que é, Freire, três vezes maior, pelo menos, ou até mais, do que os números pretéritos. Eu acho que quatro vezes maior na minha avaliação, mostrando um combate firme aos crimes ambientais e conexos. Enquanto não toma posse no Supremo Tribunal Federal, no dia 22 de fevereiro, Flávio Dino volta para o Senado. Segundo ele, um dos principais desafios para o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é o combate ao crime organizado no país. Combate ao crime organizado não é sair dando tiro a esbo. Não é invadir bairros populares e fuzilar idosos, crianças e mulheres. E isso não é combate ao crime organizado. Isso é alimentar o ódio. E isso não é eficiente. Isso não é sério. E por isso nós aplicamos uma política, presidente, sob sua orientação de inteligência policial, tecnologia, descapitalização e enfrentar as facções criminosas naquilo que é vital, que é o domínio do dinheiro, a destinação dos bens e a comunicação desses escritórios do crime, o ministro Lewandowski é expert no assunto. Como combater isso? Eu acho que é a gente acreditar na possibilidade da formação de um novo ser humano baseado na educação, na família e no humanismo. Não tem outro jeito.